Hoje eu estou aqui com esse Redmi 10A, ele parou de carregar, nós vamos desmontar esse aparelho aqui e vamos resolver esse problema. Como vocês podem ver aqui, ele não carrega, não dá nem sinal, já fiz uma limpeza, pessoal. O aparelho às vezes para de carregar, às vezes é sujeira aqui no conector, eu tenho um vídeo no canal que eu vou deixar aí nos cards, como limpar esse conector aqui, você vai pegar algodão e vai limpar aqui com uma agulha com algodão com álcool isopropílico, mas isso aqui já foi feito e ele não voltou, então provavelmente é problema aqui no conector de carga, nós vamos desmontar e vamos fazer aqui o troca, vamos trocar a dock de carga. É possível fazer a troca só do conector de carga, se você é técnico aí, você entende de solda, você vai fazer a troca só dessa peça aqui, essa aqui é a peça nova, mas é possível trocar só o conector mesmo, nesse caso aqui, esses vídeos mesmo que eu faço direcionado a você que vai resolver o problema aí em casa. Se você vai resolver o problema em casa, você compra essa peça aqui, que é o dock de carga, isso aqui é muito barato, é uma média de R$20, e você vai resolver esse problema aí. Vamos lá direto para o assunto. Começamos aqui removendo o slot de chip e cartão de memória. Ou uma espátula ou qualquer coisa aí que você tiver desse tipo aqui, você vai fazer uma alavanca aqui, geralmente eu começo próximo aqui do chip, que é mais mole, vai soltando aqui a tampa traseira. Esse aqui não tem segredo, não tem mistério. Soltou, não puxe de vez, lembre que a biometria está presa na tampa. Então você vai para o lado aqui, solta esses dois parafusos, é uma chave Phillips normal. E tira a proteção aqui, você desconecta a biometria. Agora vamos soltar todos os parafusos aqui da parte de baixo. E vamos soltar aqui o alto-falante externo, a tampinha, a tampa de proteção do dock de carga, e já é o alto-falante externo. Portanto, se você tiver um problema também no alto-falante, remover essa tampa, você solta esse parafuso, só trocar essa tampa aqui que já vem com o alto-falante. Feito isso, vamos desconectar aqui. Utilize qualquer objeto plástico aí. Eu estou utilizando um cartão, mas pode ser qualquer objeto plástico. Desconecta aqui a antena. Então o parafuso aqui você solta. E agora é só puxar e vai sair. Removo essas borrachinhas aqui. Como dito no começo do vídeo, é possível trocar só essa peça, que na verdade é só ela que está estragada. Geralmente é só ela que está estragada. Porém, se você está fazendo em casa, não compensa. Aliás, você não vai conseguir fazer essa solda. Então, você compra a dock de carga, que ela é super barata, e vai fazer o mesmo efeito. E a peça nova. Vamos colocar a borracha aqui de vedação. O selinho de garantia ficou bem em cima aqui, mas não tem problema. Encaixou ela no lugar. Conecta novamente. Na hora de encaixar esse conector aqui, cuidado, não faça força. Está vendo que às vezes ele não encaixa de primeira? Porque ele precisa estar bem centralizado. Então, se você fizer força, você amassa, ele não vai encaixar mais. Bom, paciência. Antena, a mesma coisa na hora de encaixar. Cuidado para você não quebrar, não arrebentar ou então não amassar. Às vezes isso aqui é chatinho para encaixar, pessoal. Mesmo para a gente que toda hora está encaixando, às vezes você vê que tem um pouco de dificuldade. Então, como eu sempre falo, é paciência. Aqui no caso eu estou usando uma lupa, então facilita um pouco, mas... Se você tiver a olho nua e não estiver enxergando bem, às vezes você tem um pouco de dificuldade. Pronto, encaixou. Vamos voltar aqui a tampa. Eu não vou parafusar ainda, porque eu vou testar. Então, eu não vou parafusar, por enquanto. O aparelho já deu sinal aí, então provavelmente ele vai carregar normalmente. Apareceu aí a bateria. O aparelho voltou a carregar. Muito simples. Esqueci o parafuso que prende a subplaca. Agora é só voltar todos no parafuso. Volta aqui a biometria. 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 Bom, galera, como vocês viram aí, é bem tranquilo fazer esse serviço aqui, você pode fazer tranquilamente na sua casa. Vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, se eu te ajudei, não esquece de deixar o seu joinha aí, deixe aí abaixo nos comentários qual foi a tua dificuldade, que assim que possível eu responderei. Valeu, fui e até o próximo.